Pois é, é semanas e semanas, entra semana e entra semana, não por culpa minha, viu? Por culpa do esporte, a gente tem que ficar fazendo aqui cenários possíveis, cenários difíceis, cenários mais fáceis para o esporte. Mas é culpa do esporte, é culpa do elenco que se prestou a estar numa situação que tem que vencer nessas próximas duas partidas fora de casa, uma para vir contra o Atlético-Guinense sem tanto desespero como já vai entrar, mesmo se ganhar uma das duas que vai jogar fora de casa. Gente, é muita coisa para uma cabeça só, para um torcedor só que está aqui, mas para milhares que sofrem junto comigo também. Torcedor que é torcedor do esporte sabe muito bem que nesse momento existe um cenário, vamos dizer assim, um cenário em que o esporte vencendo o Ceará amanhã, lá no Castelão, o esporte pode ir para o confronto contra o Mirasol já com 62 pontos. Em caso de um empate lá contra o Mirasol, vamos lá, 63, volta para a Ilha do Reteiro para fazer o jogo do acesso contra o Atlético-Guinense. Esse é um cenário ótimo para o esporte, vamos dizer assim, para não dizer maravilhoso, porque maravilhoso seria duas vitórias nesses próximos dois jogos. O problema é porque os jogos são fora de casa e outra. Se em casa o esporte está começando perdendo e tendo que ir atrás e só virou muito pelo ímpeto do torcedor que jogou com o time, e eu estava ali do retiro junto com você, imagina fora de casa, onde não vai ter um torcedor, onde o ingresso está 200 reais para os torcedores do esporte, sexta-feira, lá no interior paulista vai alguns torcedores, mas não vai aquela massa, grande massa que a gente está acostumado a ver. E assim, o que mais me preocupa nesse time do esporte não é o time em geral, porque o esporte tem time para jogar e ganhar do Ceará e tem time para jogar e ganhar do Mirasol. O problema é o que foi o nosso problema e é o que é o nosso problema durante toda a temporada, durante toda a Série B, poder jogar fora de casa. E foi por isso que o jogo contra o Chapecoense já foi de uma extrema importância, assim, vital o esporte ter ganho. E também teria sido contra a ponte preta, porque o esporte não entraria agora nessas próximas duas rodadas, tendo obrigatoriamente que vencer pelo menos uma. Se tivesse vencido a ponte, perdeu dois pontos, hoje estaria com 61. E em casa de vitória contra o Ceará, o esporte iria para 64 pontos, irmão. E aí, obviamente, que estamparia matematicamente quase a sua classificação para a Série A. O problema é que o esporte se complica por ele mesmo. Por muitos jogos nesse campeonato, por muitos jogos dentro de casa, o esporte se complicou por ele mesmo. E se a gente for ver novamente e tirar as coisas e colocar os pingos nos giz, o esporte só não está numa situação melhor, não é por causa de ninguém não, é por causa dele mesmo. Empatou, perdeu em casa duas partidas, empatou três na Ilha do Retiro. Duas com adversários que estão brigando na segunda página da tabela, que é Ponte Preta e Ituano, contra o Criciúma, o esporte ganhava até os últimos minutos. Infelizmente, deu em nada. O esporte levou um gol de empate no último minuto com um pênalti marcado pelo árbitro, mas, obviamente, cometido pelo Renzo. Enfim, são coisas que o esporte mesmo, em geral, nele, fez com que o torcedor passasse. E, a partir de amanhã, contra o Ceará, torna-se ainda muito mais importante. Agora, a gente vê assim, o Ceará aqui, como eu estou dizendo a vocês, irmão, assim, eu estou dizendo uma coisa, que não é o que eu quero que aconteça, que eu quero que o esporte chegue lá e vença, tá certo? Eu quero que eu sou o torcedor mais otimista, mas, no momento, a gente precisa ser realista antes de ser tão otimista e agir com emoção. Temos que ser mais, como é que eu posso dizer, mais realistas mesmo no cenário em que o esporte está vivendo, cara. O esporte não joga mais um futebol que a gente diga assim, cara, tenho confiança que o esporte vai lá contra o Ceará e vai vencer. Você está dizendo isso porque você acredita no seu time, você acredita na camisa do esporte clube do Recife, que pode pesar lá. E pode, por que não? O esporte é muito grande, mas o problema é que o futebol dentro de campo, ele não padroniza, ele não justifica a tamanha confiança do torcedor. E não adianta nenhum da comissão técnica do esporte, jogador do esporte, diretor do esporte, querer obrigar o torcedor a ficar com confiança se o time não dá, se o time não oferece isso para o torcedor que vai para a Ilha do Retiro e está lá todo jogo apoiando, enchendo a Ilha do Retiro, porque não tem um jogo agora nessa reta final e desde o meio do campeonato que a torcida não lote. A torcida vem marcando presença sim. Eu estou na ilha e sinto e vejo e comprovo, e como é que eu posso dizer, e provo para vocês aqui com imagens, com festa na sede do esporte, que a gente trouxe vídeo aqui também, que a torcida vem fazendo o seu show. E isso é inevitável, não tem como você dizer que não. Agora, o esporte deveria dar uma resposta para esse torcedor quando o assunto fosse longe dele, quando a parada fosse longe dele. Agora, contra o Ceará, aqui no Nordeste, um calorzinho bom, Arena Castelão, Ceará morto, né? Claro que a torcida vai, porque se trata de um clássico, se tornou uma rivalidade muito grande, né, de 2014 para cá. Mas o esporte poderia lá e vencer e dar uma resposta muito clara ao torcedor que vai subir o quanto antes. O quanto antes. Porque agora, cara, falta cinco jogos, três são fora de casa. As próximas duas rodadas já são duas fora de casa. Quando o esporte voltar para Recife, aí são três jogos, depois desses dois, onde o esporte vai pegar duas vezes em casa e uma fora. Atlético e Niense em casa, sai contra o Vitória na penúltima rodada, encerra a sua participação na 38ª rodada nessa Série B, e se Deus quiser, com acesso no dia 25 de novembro, contra o Sampaio Corrêa, na Ilha do Retiro. Mas daqui para lá, o esporte tem que fazer alguma graça fora de casa. É inevitável não fazer. Matematicamente falando, só se os adversários aí tropeçassem muito, né, mas o Guarani agora pega... O Guarani e o Criciúma pegam um... Eu não sei a sequência, mas o Guarani parece que é a ponte e o Criciúma parece que é o Ituano. Ou é ao contrário, mas é um desses dois com esses outros dois do G4 ali que estão brigando. E o esporte pega o Ceará. E assim, se a gente for colocar direitinho, ou o esporte vence o Ceará, ou o esporte novamente fica um ponto. Entendeu? De novo, do G4 para o quinto. Então, a rodada vai começar de novo. Então, o calo pode apertar. Vocês estão entendendo como é que está acontecendo? Em caso de derrota do esporte para o Ceará... O esporte não abriu quatro pontos para o quinto, que é o Guarani. Quatro pontos. O esporte tem 59 e eles têm 55. Ok? Pois é. Quatro pontinhos de diferença. O problema é que se o esporte... Se vocês estiverem bem ligados, bem ligados aí, se o esporte perde do Ceará e o Guarani vence em casa, e o Criciúma vence em casa também, a diferença cai para um, do Guarani para o esporte, e dois, do Criciúma para o esporte. Entendeu? Dá para a gente entender que pode começar outro cenário difícil para o esporte, em caso de uma derrota para o Ceará, o que não é impossível, o que não é difícil. Só é a gente ver o esporte jogando hoje. Dá para a gente entender que a matemática novamente começa a apertar o calo do esporte, o pescoço do esporte, em caso de derrota amanhã, fora de casa com o Ceará, o que não deixa de ser uma vergonha. Eu estou falando aqui, claro, que o Ceará vai se mobilizar, que o Ceará vai jogar bola, que o Ceará vai querer ganhar o jogo, mas é a incapacidade do esporte que me faz não acreditar que o esporte vai lá e vai vencer. Então a culpa não é do Ceará, é a culpa do clube. A culpa é do esporte, que não vai, que não se impõe fora de casa, que não vence nada, merda nenhuma fora de casa, irmão. E que faz o torcedor sofrer aqui. Porque o que eu estou dizendo, assim, todo mundo está muito estressado, muito arretado com jogadores do esporte, com a comissão técnica principalmente, com a diretoria em uma sombra de dúvidas. Mas assim, cara, se a gente for colocar, realmente, é o que eu disse lá no começo do vídeo, foi o esporte que se obrigou a passar por isso, que nos obrigou a passar por um negócio desse, um vexamezinho desse, um estressezinho desse na reta final de campeonato, por culpa dele mesmo, por resultados deles mesmos. E não dá para a gente ficar passando pano aqui. Eu não vou passar pano. Se o esporte for lá e vencer o Ceará, não faz mais do que a sua obrigação. Porque deixou pontos em casa para trás. Porque levou três gols no primeiro tempo da Ponte Preta, que briga hoje para não cair. E que nunca mais ganhou, pai. E que nunca mais ganhou no campeonato, mas faz três gols no primeiro tempo contra o esporte. Isso é revoltante, porra. Isso é revoltante. Pelo amor de Deus. Então, para o esporte, a matemática é o seguinte, tem que vencer uma das duas fora de casa. Se votar com dois pontos ou zero ponto e duas derrotas, se lasca. A conta é essa. A conta é essa. Tá certo? Se for, vai para dois jogos fora de casa agora, viu? Vai para seis pontos. O esporte tem que votar com no mínimo três. Três para o campeonato não sair da mão. Olha a atenção. Três pontos o esporte tem que votar para não sair da mão. O campeonato vai sair da mão se o esporte não conseguir, viu? Presta atenção. Se o esporte não conseguir votar pelo menos com uma vitória desses dois jogos fora, o campeonato vai ficar daquele jeitinho, viu? Porque a turma vai encostar de novo. E numa reta final do campeonato, tendo que vencer de todo jeito para não sair do G4 um atleta guaniense, vai ser difícil. Não vai ser, cara. Mesmo que seja na Ilha do Retiro, vai ser difícil. Então, para o esporte é o seguinte. A matemática está muito completa. O cenário está muito à vista. O objetivo está muito claro. O cenário está muito, 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 muito facinho para o esporte. Agora só basta o esporte ir lá e vencer. Só basta o esporte ir lá e cumprir. Só basta o esporte ir lá e montar uma postura que quer vencer, de time que vai vencer. Coisa que já está muito cansativo para o torcedor rubro-negro aqui, que fica o tempo todo esperando a vitória do esporte fora de casa e não vê. Que fica o tempo todo torcendo para o esporte, indo para a Ilha do Retiro, comprando ingresso caro para ir e ver, se mobilizando, saindo do interior do estado de Pernambuco, da Mata Sul do estado, do Agreste, caravana, mas caravana para vir para cá e ver o esporte fazer uma palhaçada dessa quando o assunto é fora de casa. Não é inadmissível isso. É inadmissível. É uma coisa que ninguém contempla e que ninguém pode aceitar. Mas o esporte tem mais uma chance amanhã contra o Ceará de fazer com que essas estatísticas todas caiam por terra. E aí está nas mãos do esporte, obviamente, fazer com que tudo isso volte à tona e o acesso fique cada vez mais perto e aí de uma vez por todas perto. Em caso de vitória, o esporte iria para 62 pontos e obviamente ficaria muito perto do acesso. Agora, vai o esporte fazer isso? Pois é. E aí a gente aguarda para ver o que vai acontecer. Tá bom? Chegando o dedo no coração, muito obrigado por tudo. Chegou a quinta-feira, deixa teu like, te inscreve, compartilha, comenta. Faz tudo que tu sabe que aqui é muito importante e, claro, para chegar em ti. Tá bom? Cheiro grande. Lá ovinha está por aqui para não perder o costume, né? Pois é. Eita que sua bexiga. Tamo juntão!